Música Eita, quebrou o negócio Acabou o negócio, meu amigo Começou o programa na mira dessa segunda-feira Entramos na semana de outubro, meu povo Quero agrade... Ah, é o último, hein? Eita, acho que confundi com a data Hã? É o último de setembro, solta a música É o último de setembro E você vai entrando no ritmo aí já Né, do mês de outubro, tá certo, meu povo? Quero agradecer a você que me assiste pelo canal 10.1 Quero agradecer a quem me assiste pelo Facebook Compartilha, diz pra todo mundo Que o programa na mira começou a semana Vai começar a retada Porque o que tem de ocorrência, meu povo E muita história pra você Eu vou te contar, hein? Muita coisa aconteceu E olha só Já faz o seguinte Anota o telefone aí 3307-3950 3307-3951 3307-3955 Perdi o fôlego Rapaz Fora de forma É isso aí, meu É isso aí, meu Tem que fazer alguma coisa com o crossfit Pelo amor de Deus Não bagunça não Olha só Nosso WhatsApp também tá liberado 99327-6649 Manda a denúncia Manda a ocorrência Manda a foto É claro Manda nudes Mas manda tudo que você puder mandar, tá certo? Cadê o Instagram? Arroba TV em tempo online Você pode participar também Manda lá no direct O que você quiser, meu povo Que é pra você Pra você acabou Tem história não é pra você Tá certo? O programa veio por mim Mas principalmente Por você Olha só Duas pessoas foram mortas Enquanto bebiam em um bar Na zona leste da capital É, meu amigo Quem conta essa história aí É a Bárbara Mitoso Que traz detalhes Na tela do Namira O crime aconteceu em um bar Localizado na Avenida Altaz Mirim No bairro São José Zona leste da capital Segundo informações da polícia Populares informaram que O Arnaldo Repolho da Silva De 40 anos E a Elana Araújo de Araújo De 21 anos Estavam bebendo nesse bar Quando um carro Modelo Gol De cor branca Mas de placa não identificada Chegou E duas pessoas Saíram E já começaram a atirar Contra as vítimas O Arnaldo Ele não resistiu As ferimentos E morreu ali mesmo No local Já a Elana Ela ainda chegou A ser atendida Pelo SAMU E foi encaminhada Para o hospital E pronto-socorro Platão Araújo Onde não resistiu As ferimentos E acabou morrendo Por volta das 4 horas Da manhã de hoje A delegacia especializada Em homicídios e sequestros Investiga esse caso Volto com você ao estúdio Obrigado aí Bárbara Mitoso É minha gente O camarada estava tomando Uma gelada A mulher estava ali Virando todas E de repente Imagina você Você está bebendo Na mesa de um bar ali Comendo um queijinho Um tiragosto Com uma gelada E de repente Chegam pessoas Para atirar contra você Infelizmente Ninguém sabe Se tinha envolvimento Com crime Se tinha envolvimento Com tráfico de drogas O que se sabe Meu amigo É que foi o último gole Da vida deles Cabe a delegacia especializada Em homicídios e sequestros Investigar esse caso Porque se era trabalhador Se era uma pessoa Que estava aproveitando O lazer Se era uma pessoa Que estava aproveitando O final de semana Né E foi morto aí Por motivos Supérfluos Adoro essa palavra Supérfluos Né Palavra difícil De quem sabe estudar Né De quem estuda Verdade Olha aí Foram mortos Infelizmente Né O último gole Aconteceu Isso aí Com essa dupla A mulher O caso foi atualizado Esta manhã A mulher veio a óbito E o camarada Morreu na hora Lamentamos aí Deixamos nosso sentimento A família Né Agora cabe a polícia civil Saber o que realmente Aconteceu Olha só Meu povo Deixa eu dizer uma coisa Para você Segunda-feira Chegou Com ela Muitas ocorrências Desse final de semana Né Pegando Pegando a raspa de sexta A gente pega a raspa de sexta Vem trazendo Vem trazendo Sábado e domingo E conta pra você Tudo Graças a Deus Hoje não está chovendo Porque meu amigo O que aconteceu De bronca aí Com essa chuva Conseguiu o Daniel Barbosa Sair na sexta-feira À noite Não teve como Né meu amigo Não teve como Eu tentei sair de carro Tive que pegar meu bote Que eu tenho lanche Vocês sabem que eu tenho lanche Tive que sair de lanche Hã? É Sair de lanche Lá do Flores Pra compensa Porque meu amigo Da compensa Eu resgatei Foi cinco Da minha lanche Porque o que estava ali De água Dá mais água Ali na compensa Do que Meu Deus do céu Do que na minha caixa d'água Meu amigo Vou te contar O que ficou A cidade É Próximo ao Rio Né Meditano Cara Preciso me cortar Tô brincando aqui Pelo amor de Deus Vai apresentar aqui Quer vir pra cá Pelo amor de Deus Minha gente É porque ela mora Na compensa E ela Né Sabe Não posso falar Na compensa Pelo amor de Deus Minha gente Um suposto artefato Explosivo Foi localizado por populares Na zona norte de Manaus Objeto similar A uma bomba Tem barulho de bomba Ricardinho Tem barulho de bomba Tá procurando Ricardinho Deixa aí doidinho Querendo pegar o negócio Ele não sabe né Isso é Isso é raio Ricardinho Isso é trovoada Ricardinho Isso não é bomba Mas vamos fugir Vamos fingir Que é uma bomba Tá aqui ó Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Que não tá prestando mais mesmo Ai Um objeto similar A uma bomba Foi encontrado Pelo pessoal do Marte É Do Marte Mas não é do planeta não É o pessoal daqui Do grupo Marte Da polícia civil Que foram lá Desativar esse artefato Quem tava lá Quem tava Quem tava lá Quem tava lá Onde Acertou Miserável Valdir Adriano Caçador de almas Na tela do Namir O objeto foi encontrado Por volta das 7 horas da manhã Deste domingo Lá na avenida Roxana Bonesse Também conhecida como Igarapé do Passarinho Na zona norte de Manaus Foram populares Que passavam pela avenida Que localizaram Esse material Que tinha similaridade Aí com bananas De dinamito E estaria ligado também A um relógio A possível bomba Foi desarmada Pelos policiais militares Aqui do grupamento De manejo de artefatos explosivos O grupo Marte E foi trazido Até aqui A sede do Marte No bairro Dom Pedro Na zona centro-oeste de Manaus Para ser estudado Deve passar por uma perícia Apurada Para saber o poder destrutivo Dessa materialidade encontrada E também saber Se isso se trata mesmo De um artefato explosivo O fato é que a polícia civil Também deve investigar Para saber Quem foi o responsável Por deixar esse material Lá no Igarapé do Passarinho E também Quem pode ter produzido Essa possível bomba Encontrada na manhã Deste domingo Segundo o próprio grupo Marte O tenente O capitão Tiago Manzano Alitou Que pessoas que encontraram Objetos suspeitos Avisem imediatamente O grupamento especializado Para que possa apurar em campo Esse tipo de encontro Por parte de populares Volto com você ao estúdio Obrigado Valdir Adriano Nosso caçador de almas Cadê Ricardo? Tem barulho de bomba? Meu Deus Gente Cuidado aí Cuidado aí Isso é uma coisa pra você Faz o seguinte É simples Achou o dono da bomba? Coloca 10 segundos Lá dentro da residência dele Para ativar a bomba Vamos ver se ele vai gostar Amigo Você não é soldado militar Você não faz parte Da segurança pública Não faz parte da segurança Então o que você está fazendo Montando bomba por aí O que você está fazendo Montando bomba por aí Eu pegava Se eu fosse a polícia Pegava o seguinte Pegava essa bomba aqui Colocava 10 segundos aqui Deixava dentro da residência Dentro da residência do camarada Colocava ele algemado Lá na cama dele Para ele não ter como fugir Ah Luiz Isso é mal Você não viu nada Minha gente Isso daí é tudo Os camaradas Das facções criminosas Quer explodir os outros E tal Não sei o que Meu amigo Pare com isso Vá trabalhar Deixe de ser vagabundo Deixe de fazer o que não presta Vá fazer o que preste Tá certo? Porque qualquer hora Meu amigo Pega uma bomba dessa aí Coloca na tua boca E tu já era Acabou Nem para contar a história Vai sobrar Vamos lá mudar de assunto Uma dupla de ladrões É meu amigo Esse camarada hoje em dia Não é dupla sertaneja não É dupla de ladrões Né Os camaradas roubaram Uma dona de casa Na porta da residência dela E levaram todos os documentos Até cartão de crédito Meu amigo Que que adianta Levar cartão de crédito Se você não tem senha Né Que que adianta Levar cartão de crédito Né Porque uma Uma amiga nossa Foi assaltada aqui Tu acredita Daniel Barbosa Uma amiga nossa Foi assaltada O ladrão Rui Mendes Tava com a maquineta E pediu cartão da menina Pra colocar lá Pra ver se tem assalto Tu acredita? Aí ela tem que passar lá O ladrão O ladrão roubou o Lines Roubou o Lines O ladrão Né Não dá nem pra dizer Que ele é ladrão Ele é o que? Como é que é aquele Cara que na internet Faz o que? Táxi Raikse Raikse É o Como é que é o nome do cara? Raikse Raikse Não dá pra dizer Que é ladrão É Raikse É Só que você vai ver Como esse caso aconteceu Com o modelo e modesto Homem de sapato azul Vai lá Raikse Na tela do Namira Ocorrência registrada No nono distrito integrado De polícia Que tem uma lagoa Aqui na frente Olha O delegado É o doutor Pablo Giovanni Trata-se De um furto Que chamou a minha atenção Luiz Presta atenção Dois bandidos Entraram Em uma residência Na Alameda Cosme Ferreira Bairro São José Por volta de três horas Da madrugada Do dia vinte Para o dia vinte e um Do corrente de meia De setembro Só que Os bandidos Não arrombaram a porta Os bandidos Não forçaram a porta Eles entraram Com a chave Abriram e entraram Chegando dentro da residência Foram até a cozinha Pegaram um knife Uma faca Não pra matar ninguém Mas pra se precaver Os bandidos Estão desarmados ainda Presta atenção No serviço Luiz Entraram desarmados Na forna da cozinha Pegaram a faca E aí Contraíram Contraíram Tá certo os negócios Eu acho que tá né Pegaram quatrocentos reais E pinaram Tá aí o vídeo No momento que eles entram Né O delegado tem mais detalhes Eu vou falar agora Com o doutor Pablo Giovanni Que está na captura Tá aqui a viatura Ó A viatura tá aqui Só esperando a hora De pegar esses dois vagabundoes E eu quero estar presente Porque eu quero dar um banho Neles aqui Por que que tu roubou? Por que que tu roubou? Falar com o delegado agora Ontem A vítima nos procurou aqui A ocasião que ela registrou O boletim de ocorrência E apresentou as imagens Essas imagens que Os telespectadores têm acesso Dá pra observar claramente Que passam dois infratores Um inclusive Um sem camisa E outro com camisa Eles vão ali Vão Passam na avenida principal Chegam até a porta Pra ter acesso Ao apartamento Que fica na parte superior Um adentra Primeiramente Sem arrombar Na sequência Chega um segundo infrator Que fica ali Observando o movimento E na sequência Eles adentram As vítimas Estavam dentro da residência Elas sequer perceberam A presença desses infratores Trata-se já Dá pra perceber De dois infratores Que já são especialistas Nessa área De entrar Em imóveis Não teve um caso Não teve um arrombamento Subtraiu diversos pertences E essas são as imagens As pessoas que tiverem Informação sobre esses indivíduos E nós acreditamos Ser pessoas aqui Da redondeza mesmo Da Zona Leste Que entram em contato Através do 994-50-91-40 Se você não quer Que o seu nome apareça Não deixe que o crime aconteça As imagens são de Chego, reportagem Evanderlei Modesto Homem do sapato azul Mostra o sapato aí Para o programa Na Mira PEM Obrigado Evanderlei Modesto Obrigado também Quero mandar um grande abraço Pro meu amigo Pablo Giovanni Doutor Pablo Giovanni Sempre operante Sempre nos convidando Lá para comparecer A delegacia do Monodip E apresentando-nos os casos Nós estamos aqui Nós estamos aqui Como prestadores de serviços Então nosso trabalho É mostrar para você O que acontece Nas ruas de Manaus E aquela área De São José Não é fácil Meu amigo Doutor Pablo Giovanni Ali pena Porque tem de crime Ali meu amigo Agora olha só Você que conhece Esses dois vagas É Não vou completar não Deixar nos vagas Você que conhece Esses dois vagas Coloca a imagem aí Para mim Giselle Por favor Os bandidos Porque meu amigo Vou te contar Vou te contar O que está acontecendo De ocorrência Aqui em Manaus Não está fácil não Minha gente Olha aí Enche a tela Giselle Você que conhece Esses dois camaradas A luz está difícil Identificar Mas minha gente Vamos lá Você que conhece O jeito do camarada Sabe que ele já assaltou Outros lugares Entre em contato Com a delegacia Do Nono Dipe Está aí 994-50-91-40 Vamos ajudar Esses dois vagas Porque eu tenho certeza Que agora estão tremendo Estão tremendo Estão aparecendo Estão famosos agora Estão aparecendo Na mira lá Olha aí Olha os caras Colocaram aí no ar Estão tremendo agora E vão ficar tremendo Até irem para a série Ela no presídio De Manaus Volta para mim Giselle Vamos lá Tem denúncia no WhatsApp Coloca aqui para mim Minha diretora Bom dia Luiz Gostaria de fazer Uma denúncia Aqui perto da minha casa No Beco Melo Gomes Bairro do São Francisco Tem dois vagabundos Que são irmãos Ficam usando droga Dentro de uma latinha Na frente das crianças Não se importam Com as pessoas Que passam pelo beco Queremos ronda Aqui no beco Chega de bandidos Área da terceira Minha diretora Quero aqui ó Pedir para o pessoal Na terceira Não custa nada Aparecer com minha vetora Mas tem camarada assim Esse camarada de vagabundo Eu estava gravando Com o Luiz Carlos Um dia desse Aqui na Eu estava para a externa Estava gravando Stand up lá Aí chegou um camarada Primeiro cumprimentou lá A gente começou Pô bacana aí Essa matéria aí Né mano Filé Essa matéria aí Filé Essa matéria aí Tal não sei o que Tal bagulho é Filé Essa matéria aí E ficou cheirando ali Aliás claro Que a gente sabe O que é isso aí Camarada pega Né Daniel Tu sabe como é que funciona Essa parada aí Né Sabe não Daniel Sabe Sabe sim Camarada diz que Mãe eu vou colar ali O sapato Que está lá em casa Eu achei ele bonitinho Eu quero Quero consertar ele lá Aí o camarada Trajou pra outro lugar Que é camarada É assim Ele não quer terra não Ele quer céu Quer ficar aéreo Né Já posso minha diretora Ah é Olha só meu povo 350 anos de Manaus Será comemorado A partir de amanhã Né Já pode contar né Ah mês de outubro É mês de outubro 350 anos Nossa capital amazonense Vai fazer E claro A nova TV em tempo Está lançando uma campanha Além de reportagens E entrevistas Com especialistas Nós queremos que você Aí do outro lado Participe meu povo Faz o seguinte Manda um vídeo pra cá Dizendo Hashtag Qual é a Manaus Que você quer Para o seu futuro E você vai aparecer Durante a nossa programação Como as pessoas Estão fazendo Roda o VT A Manaus do meu futuro É Ruas com uma infraestrutura melhor E você vai aparecer